Jailton Divulgações, divulgando com qualidade Você arrebenta o coração, hein? Aí eu vivo a vantagem Sou um amor passageiro Que está passando por sua vida Sou uma saudade Que nunca mais será esquecida Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Arrebenta o coração Vou vivendo só Sofrendo só Sem ter porquê Não posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais E essa é mais um arrebenta o coração, hein? Aí eu vivo a vantagem Pra machucar Chama Não se afaste de mim Meu coração por você Está apaixonado Ele vai te seguir Vai embora Não se afaste de mim Não se afaste de mim Você é diferente E é do tipo que achi Não deu o coração Seu amor é tão quente E faz vibrar, suspirar Morrer de paixão Não se afaste de mim Não se afaste de mim Não se afaste de mim Não, não se afaste de mim Já é tarde demais Você já é meu amor Minha luz Minha paz Me deixe fazer nos teus braços Meu eterno abrigo Me deixe beijar Me deixe beijar os teus lábios Quero dormir contigo Não se afaste de mim Não se afaste de mim Não se afaste de mim Arrebenta, coração Não se afaste de mim Não, não se afaste de mim Não, não se afaste de mim Já é tarde demais Você já é meu amor Minha luz Minha luz Minha paz Minha luz Me deixe fazer nos teus braços Meu eterno abrigo Me deixe beijar os teus lábios Me deixe beijar os teus lábios Arrebenta, coração Aí, eu vi fantástico Bora levar o passar Chama Dos sonhos que tem toda mulher Um deles é ter casa bonita Esquecendo de cuidar do seu marido Enfraquecendo o seu amor Que é tão bonito E eu não acreditando nessa ideia Fiz tudo o que podia e não podia Construir a nossa casa tão sonhada Com um jardim cheio de flores e morada Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar Arrebenta, coração E agora olha essa casa tão bonita E lembro que era tudo o que queria Mas depois de tantas brigas Mas depois de tantas brigas sem fundamento Você foi matando Você foi matando nosso amor querida Sei que você era vaidosa Por isso fiz da tripa coração Pra ver você feliz e orgulhosa Nosso amor já foi bonito Pois não ligo Já dormi até no chão Nosso amor já foi bonito Entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita Outro amar eternamente Outro amar eternamente E aí E aí E aí Arrebenta, coração Arrebenta, coração Morreu de repente Morreu de repente Sentir Quando o coração não quer Não adianta Nossos pensamentos Nossos pensamentos voam Buscam outras emoções O tempo passa O tempo passa e nós dois Mergulhado nas mentiras Filhados de solidão É o fim Dessa nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentir no peito Sentir no peito Um verdadeiro amor Se em nós Tudo é monotonia Vamos tentar nos achar Em outros corações É o fim É o fim Dessa nossa fantasia Dessa nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentir no peito Sentir no peito Um verdadeiro amor Se em nós Tudo é monotonia Tudo é monotonia Vamos tentar nos achar Em outros corações Em outros corações Onde está você Onde está você Que procuro e não vejo Dormiu Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você Será que é feliz Será que é feliz Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esqueci Se você disser que já me esqueceu É mentira É mentira Você não esqueceu Com quem está você Onde está você Será que é feliz Com quem está você Será que é feliz É verdade Não te esqueci